Esse com certeza vai ser um dos vídeos mais importantes aqui do canal, então recomendo muito que você veja até o final. Ok, beleza e guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou falar com vocês aqui mais uma vez sobre a câmera em terceira pessoa no Far Cry 6, ok? E aqui eu vou mostrar a vocês exatamente o que você pode fazer para poder conseguir jogar esse game aí que está todo mundo esperando desta forma, beleza? Vamos lá. Mas antes, curte, compartilha e se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui, claro. Se você curte gameplays stealth, gameplays táticas, roleplays, operações especiais e tudo relacionado aos games de tiro tático e em relação ao Far Cry 6 também. Vou trazer bastante conteúdo sobre esse game aqui. Então, guerreiro, você está no local exato. Vamos que vamos. Então, senhores, eu imagino que se você caiu nesse vídeo aqui é porque você, assim como eu e assim como várias pessoas no mundo, tem interesse em aproveitar o novo Far Cry 6 em terceira pessoa. Só lembrando que a câmera em primeira pessoa nunca foi exatamente uma unanimidade em Far Cry. Eu mesmo lembro de várias pessoas pedindo a opção de câmera em terceira pessoa, desde o Far Cry 3, eu acho, Far Cry 4, alguma coisa assim. E a cada novo título, isso só aumenta, né? Cada vez mais pessoas têm pedido isso. Agora, com a chegada do Far Cry 6, isso está começando a se tornar muito grande, né? Cada vez mais pessoas pedindo e tal. Os players estão se organizando cada vez mais para poder reivindicar as coisas que eles querem. E, definitivamente, isso é algo que nós queremos, né? Vamos combinar. Como eu disse, a pressão tem aumentado aí cada vez mais. E aí, os desenvolvedores, eles tiveram que dar uma resposta à altura, né? A gente sabe como é que isso funciona. E aí, em entrevista à GameSpot, o diretor narrativo do game, o Navid Kavari, não sei se é assim se pronuncia. Espero que sim. Ele confirmou que o game terá, sim, a opção de câmera em terceira pessoa, porém, apenas nos acampamentos e nas cutscenes. Isso aí é uma clara resposta aí aos inúmeros pedidos da comunidade. A gente pode ver que mais uma batalha foi vencida, porém, a guerra ainda está rolando aí, né? A gente quer, de fato, a possibilidade de jogar o game inteiro em terceira pessoa, como uma opção e não só em determinados locais, né? A gente quer poder jogar o game inteiro. Aí, quem quiser jogar em primeira pessoa, que é como já se joga hoje, vai continuar jogando. Mas, quem quiser jogar em terceira pessoa, vai ter a oportunidade de jogar também. E aí, só lembrando aqui que nem todo mundo que joga em terceira pessoa é porque necessariamente não gosta da câmera em primeira pessoa. Tem muita gente que tem problemas de saúde, inclusive, como eu, que tenho cinetose. Eu não consigo jogar games em primeira pessoa. Várias outras pessoas também têm isso, inclusive produtores de conteúdo conhecidos, né? Como o próprio Victor Kratos. Ele estava comentando esses dias num vídeo aí que não jogaria o novo Resident por conta disso. Então, inúmeras pessoas no Brasil e no mundo têm esse tipo de problema. E por isso, essas pessoas gostariam sempre de ter a opção de jogar os games que elas gostam, né? Em terceira pessoa. Parada é a seguinte. É um vídeo um pouquinho mais sério, Mafia. Eu queria explicar pra vocês por que eu não jogaria o Resident Evil 8. O que eu tenho, basicamente, galera, é uma parada chamada cinetose. Basicamente, em termos mais chulos, é que quando você... Quem tem do jeito que eu tenho, da forma que eu sou afetado. Então, quando eu jogo um jogo em primeira pessoa, tipo Resident 7, quando eu joguei, por exemplo. Mano, eu acho que ia morrer no outro dia, né? Porque o que acontece? Você tá jogando um jogo aqui, depois de uma hora você já começa a passar mal. Tá ligado? E quando você levanta, jogando um jogo em primeira pessoa, principalmente se tiver arma na tela. No meu caso, é muito pior, né? Você levanta, você vai ter a sensação, no meu caso, que tudo tá andando pra frente de ainda, entendeu? Porque você tava parado, o jogo tá se movimentando. E, tipo assim, o chão da sua casa é como se você vesse ele vindo em sua direção. O seu cérebro continua simulando aquilo que é em primeira pessoa. E você começa a passar mal demais, né? O mundo inteiro tá fazendo pressão, né? Criando posts em comunidades, tópicos de discussão aí em fóruns e, enfim, por aí vai. Mas agora tá na hora de nós, brasileiros, aqui mostrarmos que a gente também tem a nossa força, cara. Vamos lá. Vamos nos organizar nesse sentido, né? A gente já conseguiu inúmeras coisas aí no mundo dos games graças ao nosso poder de organização. Eu não vou conseguir lembrar de tudo aqui, mas eu posso citar, por exemplo, o modo de primeira pessoa em GTA V, que muita gente pedia e que depois chegou. O remake do Diablo 2. Nossa, pediu muito. A comunidade pedia muito o remake do Diablo 2. E agora a Blizzard tá trazendo aí. Sem falar, claro, nos bots aliados de Ghost Recon Breakpoint, que a gente cobriu aqui desde o início. E que a comunidade pedia muito. A Ubisoft foi obrigada a trazer os bots, né? A IA aliada. Porque realmente a comunidade se mobilizou de uma forma que eu nunca tinha visto antes. E aí eu tenho que lembrar a vocês que tudo isso só foi possível graças à própria comunidade, que pressionou e muito os desenvolvedores dos games aí, né? Até conseguirem o que queriam. Teve ainda o Snyder Cut. Não dá pra esquecer, né? É um exemplo aí um pouco fora da esfera dos games, mas que vale a pena a gente ressaltar aqui, porque foi um grande marco também. O importante é se unir, né? Pedir de forma organizada. Todo mundo batendo na mesma tecla. E aí o negócio acontece. Você clicou nesse vídeo aqui porque viu o título Como jogar Far Cry 6 em terceira pessoa, não é isso? E agora eu vou te dizer como é que você vai fazer pra poder conseguir jogar ele em terceira pessoa. Não foi clickbait isso aqui não, calma aí. Aqui na descrição tem o link pra uma petição que eu acabei de criar, beleza? É muito simples você fazer a sua parte. Você precisa apenas colocar o seu nome, o seu sobrenome e o seu e-mail. E aí depois você compartilha, ok? Só isso. Vamos tentar reunir o maior número possível de assinaturas. E eu, pessoalmente, farei questão de fazer com que essa petição chegue de alguma forma aos desenvolvedores. Eles vão tomar conhecimento disso, pode ter certeza. Far Cry 6 é o game da franquia que mais se aproxima de ter a opção de câmera em terceira pessoa. Pela primeira vez a gente tem a possibilidade de controlar de fato o personagem em terceira pessoa. Ainda que seja ali apenas nos acampamentos e tal. Agora só falta realmente um empurrãozinho pra que essa opção de câmera seja liberada aí pro resto do game inteiro. E esse empurrãozinho vai ser exatamente o da comunidade BR. Assinem a petição e principalmente compartilhem muito, mas muito mesmo. Manda aí em todos os grupos, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, grupo de qualquer coisa. Manda pra todo mundo. Todo mundo que tiver interesse em jogar esse game em terceira pessoa precisa ver isso, certo? A gente tem que alcançar muitas assinaturas pra que o máximo de pessoas possam assinar e a gente possa fazer o máximo de barulho possível. Eu garanto que o nosso esforço não vai ser em vão, cara. Até porque as animações já estão ali no game, tá tudo no esquema, né? Então, conto com todos vocês, beleza? Foco na missão. Foco na missão. Foco na missão.